Olá, tudo bem? A marca japonesa apresenta no Brasil a nova geração do Honda HR-V 2023. O SUV compacto está completamente diferente do que o modelo atual e promete ser referência no segmento, em especial em relação à segurança. O carro chega ao mercado em agosto, quando será revelada a tabela de preços. Este aqui é o canal Carro Esporte Clube, onde você fica por dentro das novidades de veículos, trânsito e mobilidade. Fique conosco até o final para saber tudo sobre o novo Honda HR-V 2023. O carro então, pessoal, chega em quatro versões e duas opções de motor. As versões de entrada EX, EXL são equipadas com o motor 1.5 aspirado flex, que é o mesmo motor já usado no Honda City. Já as versões mais superiores, que são a Advance e a Touring, trazem o inédito motor 1.5 turbo flex. Em todos os casos, o câmbio é do tipo CVT, ajustado para ter sete marchas simuladas. Por falar nisso, pessoal, todas as versões contam com o Honda Sensing. O que é o Honda Sensing? O Honda Sensing é um pacote de tecnologias e segurança para assistência ao motorista. Ele é baseado em imagens captadas por uma câmera no para-brisa e também por radares ao redor do veículo. Esses equipamentos possuem, por exemplo, os ajustes de controle de cruzeiro adaptativo, sistema de assistência e permanência na faixa, sistema para mitigação e evasão de pista e o mais interessante de todos, que é o sistema de frenagem para mitigação de colisão, ou seja, o carro consegue parar sozinho e evitar um acidente. Nesta nova geração, o Honda HR-V 2023, ele foi criado pelo conceito de design Amplifique a Sua Vida. Os engenheiros da Honda estabeleceram um tripé com as seguintes características do carro, prazer, estilo e confiabilidade. No visual, o carro ficou bem conservador e pragmático, viu? A dianteira é o fator que diferencia as versões do HR-V 2023. Nas versões superiores, Advance e Touring, a grade é composta por múltiplos elementos que parecem flutuar. Já nas versões EX e EX-L, tem grade com filetes horizontais e com mais predomínio da cor preta. Outro elemento que diferencia está nos faróis Full LED, que são de série em todas as versões. Porém, só a topo de linha Touring tem o acabamento cromado, as demais é a moldura preta. Na parte de trás, pessoal, o Honda HR-V 2023, ele tem luzes de LED em todas as versões. Elas são unidas por uma faixa horizontal de LED, que também cumpre a função de luz de posição. E essas lanternas são fumês. Agora, na parte de dentro, o Honda HR-V 2023, mais uma vez, tem um design bastante conservador, com linhas horizontalizadas e uma central multimídia de 8 polegadas. O carro, segundo a Honda, foi projetado para ampliar a área de visão do motorista, reduzindo a chance de ele perder a atenção ao trânsito. Uma coisa boa é que o carro conserva o Magic City, que é um sistema de modularidade dos bancos. Assim, o motorista pode ajustar em três modos e transforma o carro num verdadeiro furgãozinho. Vamos falar agora dos motores do novo Honda HR-V 2023. O motor de entrada é o motor 1.5 aspirado, ele tem injeção direta de combustível e rende até 126 cavalos. É o mesmo motor utilizado no Honda City. A faixa de torque chega aos 15,8 kgfm com etanol. Segundo a Honda, no Inmetro, o carro alcançou até 12,7 km por litro na cidade com gasolina. Na estrada, 13,9. Se tiver com etanol, 8,8 na cidade, 9,8 na estrada. O carro terá também o motor 1.5 turbo, porém a marca não revelou os detalhes técnicos deste modelo. O novo Honda HR-V 2023 terá em todas as versões itens como botão de partida, modos de direção normal econômico, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, inclusive com saída para os bancos de trás. Terá ainda central multimídia, tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Tem ainda 6 airbags, controle de tecido em rampa, assistente de ponto cego, câmera de ré e monitoramento da pressão dos pneus. Na versão topo de linha, Honda HR-V Touring, ele vem com itens como banco do motorista com ajuste elétrico, partida remota do motor e ainda abertura e fechamento elétrica do porta-malas. As versões de entrada EX e EXL terão início de pré-venda em 2 de agosto, quando acontecerá o lançamento virtual e será revelado o preço do carro. Já a versão topo de linha Touring e Advance, essa será revelada em outubro. O que você achou do novo Honda HR-V 2023? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de dar um like e também se inscrever no Carro Esporte Clube. Muito obrigado e até a próxima e seja feliz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho